Em sessão conduzida pelo vice-presidente, o conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 225 processos da pauta número 129 na terça-feira, 13 de setembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.